Comprei 25 alqueres Meio sol e a chuva e bravi os animais Depois que eu plantei a roça e fiz a minha casinha Começou a chegar já com o sol pra tomar tudo que eu tinha Me fechei pro delegado, mas ele não atendeu Resolvi brigar com eles e ficar no que é meu Eu fui muito ameaçado pra deixar aquele chão Quiseram acabar comigo, na bala foi esse facão Mas a minha carabina era muito mais ligeira Fiz jagunço comer fogo, beber água na peneira E fumacei a baixada com a minha papo amarelo Pra defender meu direito, enfrentei muito duelo Quem pisar no que é meu, grande risco vai correr E só tem uma saída, matar ou então morrerai Não sou nem um desordeiro pra sofrer tanta tortura E também não sou forceiro, tenho minha escritura Derrubei muitos alqueires no baque do meu machado Fiz protático era verde no lugar do meu roçado Pulo cedo no meu eito Tenho Deus e muita fé Quiseram acabar comigo, mas ainda estou de pé Esses grileiros de terra tiveram uma triste sina Mas eu defendi meu sítio no coice da carabina Ai, ai, ai Amém.